Olá, bom dia, tudo bem? Professor e alunos, aqui é a Bianca Ludwig e eu venho para apresentar o trabalho de harmônica com taças, ok? Vamos primeiro explicar os objetivos. O objetivo é demonstrar uma escala sonora com um instrumento feito de taças de vidro, ilustrar a formação de ondas sonoras em tubos semiabertos e o conceito de ressonância. Primeira descrição, no filme Laná Viva, de Frederico Fellini, dos dois velhos músicos, toca um concerto tirando sonhos de taças de cristal. Você pode reproduzir esse evento com uma experiência que, se bem executada, tem tudo para impressionar o público e comissão jogadora. Consiga 12 taças, mas infelizmente eu só tenho uma por agora, é o que deu para pegar, gente. de vidro, fino ou cristal. Copos podem servir, mas taça é muito melhor. Põe um pouco de água em cada uma, um pouco na primeira, um pouco mais na segunda e assim por diante. O truque é tirar som dessas taças. Você pode simplesmente bater nelas com um bastão de madeira. É um som bem legal no nosso experimento. No entanto, o som fica mais bonito e suave se for tirado, esfregando suavemente na ponta do dedo na borda da taça. Molhe a ponta do dedo indicador, os curabolos também conhecidos, e passe-o pela borda da taça em movimentos circulares. Com um pouco de treino, você conseguirá tirar um som cheio e harmonioso. Cada taça me tira uma tonalidade diferente, pois o tom depende da distância entre a superfície da água e a borda da taça. Resta afinar o instrumento. Forma de dizer, é claro. Você pode comparar o tom de cada taça com o tom tirado de um teclado eletrônico. Eu colocaria agora, mas infelizmente o meu teclado tá sem pilhas, então não poderei representar pra vocês, ok gente? Da próxima vez, numa continuidade de algum experimento desse mesmo estilo, eu boto o teclado eletrônico pra comparar, ok? Então, comece com uma taça quase vazia, que você obtirá um som mais grave, e prossiga para as outras com quantidade crescente de água, com som mais agudo. O volume do som emitido pelas taças pode ser amplificado se o conjunto todo for montado sobre uma caixa de ressonância. A figura acima é explicativa, mas o número de taças pode ser maior. Vou botar a figura aí do lado da imagem pra vocês, ok? A análise. Agora vamos falar sobre o experimento em si, o que a gente entendeu. O som que você ouve é produzido pelas paredes do copo ao vibrarem, e não pela vibração do ar dentro do copo, como alguns livros textos dizem. E ensinam erradamente. O material do copo tem uma frequência própria de vibração, como tudo nesse mundo, né? Ao esfregar o seu dedo na borda, você excita esse modo de vibração ressonante. Depende da quantidade de água que o copo contém. A água adicionada também participa da vibração. Quanto mais massa vibrando, quando a oscilação é provocada, e mais massa vibrando, implica em menor frequência. Pra demonstração, você bota o seu dedo indicador, molha um pouquinho ele aqui, e você faz movimentos circulares. Precisa de um tempo pra você pegar a manha. Às vezes você precisa até mudar o dedo, se você preferir. Algumas vezes dá até pra você fazer músicas com isso. E esse daqui é o som harmonioso que você consegue. Como vocês podem perceber, é um som mais agudo. E se você bater, vai ter uma mudança se você bater mais pra cá pra cima, onde tá distante da água. E uma mudança no som, no tom no caso, se você bater mais embaixo. Entenderam? Bom, e esse foi o experimento. Espero que vocês tenham gostado e entendido através dessa explicação. Um bom trabalho a todos. Um beijo. Um bom trabalho a todos. Um bom trabalho a todos. Um bom trabalho a todos. Um bom trabalho a todos.